Ei galera! Alex Dex na área! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Pois graças a Deus, aqui está tudo ótimo! Estamos aqui mais um dia trabalhando, fazendo um videozinho aqui, hoje na Pops, hein? A RF está descansando, mas está tudo bem! Uma toca está aí! Hoje a RF, a Suzy, o nome dela é Suzy, para quem não sabe! A Suzy falou para mim assim, ai papai, eu quero descansar! A Suzy está preguiçosa, para o dia a dia, de trabalho, nada melhor que uma Pops 100, econômica, muito ágil no trânsito, uma motinha versátil, mil e uma utilidades! Alex Dex está aqui na rua! É, estamos a trabalho! Vamos que vamos, a gente não para! Vocês aí acompanhando o canal, a galera sempre chegando, sejam todos muito bem-vindos! Agradeço a cada um, pelas ruas de Boa Esperança! Vamos que vamos! Estamos rumo a 2.500 inscritos! Ha, ha, ha! É, galera, só vocês mesmo! É, vamos que vamos! Vamos ver se até aí, dezembro, dia 25 de dezembro, vamos ver se a gente chega aos 2.500. Se não é inscrito, já se inscreva no canal, conto com a presença de vocês, hein? Só agradecendo a cada um de vocês, cara! Se eu pudesse, eu daria um presente para cada um! Quem sabe um dia, hein? Uma vez eu fiz aqui no canal, um sorteio! Quem sabe eu realizo mais um sorteio aí de alguma coisa! Eu acho que seria bacana, porque vocês merecem! Já deixa seu like aí! Vamos aqui na correria da semana, bastante trabalho! Louvado seja Deus! A gente na luta! Eu trabalho, vocês trabalham também! E a gente sabe aí que nem sempre, nem sempre as coisas são fáceis, né? A gente está na luta diária! Enfrentamos problemas! Mas se a vida não tivesse nenhum problema, seria até chato, né, cara? Só para e pensa! Se você não tivesse nenhum problema, nada, 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 nenhuma coisinha para resolver, eu acho que seria chato! É a mesma coisa, quando você está de férias, os primeiros dias são ótimos! Mas depois de uma semana, duas semanas, já começa a ficar meio chato! Galera, é... Deixem aí nos comentários só quem puder fazer isso! Só quem puder! Quem não puder e não quiser, está tudo bem! Deixem aí nos comentários! Qual é a sua profissão? Qual o seu trabalho? Qual a sua ocupação diária? Trocar essa ideia! Conhecer as pessoas! Diz aí nos comentários! O que você faz para se manter? Para ganhar a vida aí! Tranquilo? Tranquilo? Para quem não sabe, eu, Alex Dex, é... Eu trabalho com internet, provedor de internet, faço instalação, manutenção... Quando precisa, a gente constrói novas torres de transmissão de internet... Instalamos internet também! Fibra ótica é aquela que vem pelos postes e a via rádio... Ou seja, tem uma torre instalada em tal lugar, com os painéis... E na casa do cliente tem uma antena recebendo o sinal desta torre... Trabalho com isso faz bastante tempo! Além desse trabalho que eu faço em provedor de internet... Tanto na loja da empresa que eu trabalho... Quanto para mim mesmo, fazendo esse trabalho em casa... Eu também sou técnico de informática... Eu também sou técnico de informática... Manutenção em notebook... E computador desktop... É, rapaz! Isso daí faz tempo também que eu mexo... Eu mexo que eu trabalho... Aqui a gente tem mania de falar que a gente mexe... Não, eu trabalho com isso faz muito tempo! Formatação de notebooks... Formatação de notebooks, computadores... Trocas de peças... Upgrades... Reparos em geral... E a gente vai seguindo a vida aí... Tranquilo... Não pode se afobar muito... Não se afoba não... Enquanto a gente está trabalhando... E tendo saúde... O que é isso cara? Tem que trabalhar mesmo! Não tem esse... Não pode ter preguiça não! Meus amigos... É um videozinho falando aqui... Mostrando um pouquinho... Do dia de trabalho... Mostrando só um pouquinho... Porque... O que a gente já fez hoje... Não está nas câmeras... Isso a Globo não mostra! Ai galera... Deixa seu like aí... Beleza? Se não é inscrito... Se inscreva! Compartilha aí com seus amigos... Suas amigas... Vai dar uma moral aí... Vamos ver se a gente chega em 2.500 inscritos... Até dia 25 de dezembro... 2019... Se Deus quiser a gente chega hein! Vamos na fé! Fiquem todos com Deus! Muito obrigado! Bom trabalho! Tudo de bom para vocês! Fui!